Lama e poeira de uma obra pública tem causado transtornos para os moradores da Zona Sul de Ribeirão Preto. No local está sendo construída uma escola, mas o cenário atual é de falta de fiscalização. A região do bairro Santa Cruz é cercada por prédios e do alto das janelas o pessoal vem acompanhando há meses o andamento lento dessa obra que fica na Rua Triunfo. Vieram com a obra, arrancaram toda a grama, começaram a partir de terraplanagem. Eu moro aqui de frente, a minha sacada é de fronte à obra. Vivemos com janelas fechadas, tudo, você está no apartamento hoje, você passa um pano, sai cheio de terra. O grande terreno público vai se tornar uma escola municipal e estava, inclusive, em campanhas políticas. Alguns avanços já são notados, mas muito longe do fim. Enquanto isso, bastante poeira. A gente trabalhando de home office, não pode ficar com janela aberta, corre risco de atacar alergia. Sujeira dentro da residência, fora barulheira de maquinário, mas não sei se não tem como sair fora, né? Mas eu acho que o tempo, no meu ver, por estar já mais de seis meses de obra, acredito que a parte de terraplanagem, parte de muro de arrimo já era para estar pronta. Nós moramos num prédio ao lado aqui e, diaturnamente, é terra para tudo quanto é lado, você leva terra para dentro de casa, terra nos carros, está horrível. O engenheiro civil faz uma análise. A obra de engenharia normalmente causa um certo transtorno, mas o que a gente tem visto é que está acontecendo, em quase todas as obras, um nível de transtorno bem acima do normal aceitável pelos moradores, né? Então, isso é complicado, né? É perturbação, na verdade. A grande preocupação dos vizinhos é com a fragilidade desse amontoado de terra. Uma chuva mais rigorosa, por exemplo, pode provocar um desmoronamento e todo o material ir parar no meio da rua. Um solo que está acomodado na situação original dele, mas a qualquer momento, por uma questão de chuva, ele pode vir a colapsar, ou seja, traduzindo, cair e isso aqui transformar um barrão incrível. O que está sendo feito aqui, a gente observa na obra, é que está sendo providenciado a execução certa de um muro de arrimo, protegendo tanto as pessoas que passam e também quem está ali na obra. Teve chuva recente, nem tão forte e já provocou transtorno. A rua ficou tomada pelo barro. Desceu muita terra para a rua, secou a terra, os carros passando. Na ocasião da reportagem, um caminhão lavava a rua para tirar a terra, o que quase nunca acontece. E hoje que eles vieram limpar aqui, tirar a poeira, por causa da, acredito, vacinação, que tem um posto de saúde do lado. Os pedestres acabam optando pelo caminho na rua, dividindo o espaço com os carros que passam nos dois sentidos. Tanto é que a calçada está sem nenhuma proteção, se passa uma criança, alguma outra pessoa, corre o risco de ser soterrada. E mesmo os materiais da obra estão sem nenhuma proteção, sem nenhuma segurança. O ativo é grande, que melhora, mas acho que vai demorar, né? Fora do lado de lá, como eu tenho o cão, vocês podem ver, eu passeio com ele, do lado de lá é impossível passear, porque não tem calçada. Aqui agora parece que vai ser feita uma calçada, né? Mas, por enquanto, está intransitável, inclusive com o carro. Pouco se sabe sobre o andamento e a continuidade dos trabalhos por aqui. Espero que a execução esteja nesse cronograma para poder executar a obra mesmo, né? Thaís Montuani, para o Jornal da Clube. A Secretaria da Educação esclareceu em nota que o local foi cercado por tapumes um dia depois da gravação da reportagem e que a construção da escola está seguindo o cronograma. A entrega está prevista para o final deste ano. A Secretaria da Educação A Secretaria da Educação